O que você acha que foi a importância de você já ter tido colocado em prática antes, já ter tido essa vivência, já ter tido uma certa experiência com o Scrum pra poder fazer a prova? Você acha que isso te ajudou, te auxiliou ali na hora de tirar a certificação? Quando a gente pega só a teoria, né, então assim, você pega e lê o Scrum Guide, eu acho que tem algumas coisas que não ficam tão claras antes de você implementar. Porque dá aquela sensação, eu acho que primeiro, né, de que o mundo é lindo, né, você vai colocar lá e tudo vai funcionar daquele jeito, mas eu acho que a respeito de alguns termos, né, de entender, deixa eu ver se eu consigo dar algum exemplo. Mas talvez não só do Scrum, né, mas pegando da própria metodologia ágil, do tipo código funcionando mais do que documentação, né, por exemplo, né. E aí você tá lá incluso no projeto, né, e aí, por exemplo, né, tinha sido feita uma proposta de que a gente ia fazer algumas sprints de documentação antes de começar o projeto. Aí você vai entendendo, né, tipo, aí a gente até fez uma, né, aí fez uma, aí começou, aí foi falar com o cliente, aí viu que tava torto, e aí você vai percebendo, né, que assim, tá, mas por que que falaram isso, né? Por que que tinha aquele conceito lá, né? Então eu acho que fica mais claro, né, não é só uma teoria, né? Você consegue vir na prática e entender por que que foi estruturado daquela forma, né? E eu acho que isso facilita na hora da prova, né, porque você entende melhor do que é que está sendo falado ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí